Isso acontece com todo mundo. A gente tem uma cabeça, que é uma cabeça do quê? De socializar e de deixar o nosso cão interagir e de brincar e de ir ver outros cães. Só que, vamos trazer isso pra nós. A gente não faz isso na rua. Vamos supor que vocês tenham um filho, não sei se tenham, se vão ter ou qualquer coisa do tipo. Você vai deixar o seu filho ir brincar com todo mundo na rua? Não. Por quê? Porque você não conhece todo mundo que tá na rua. Você não sabe se aquela pessoa vai ser boa ou ruim pro seu filho. Isso é uma coisa que eu falo pra todos os alunos. Gente, momento de passeio é momento de passeio. Passeio não tem parada pra conversar com outras pessoas, não tem parada pra... Feche-xí, fez cocô, passeio. É esteira. Ah, vamos ali, tem uma pessoa ali. Aí a pessoa dá um sorriso e você para. Ah, o cara tá com o cachorro ali. Dá um sorriso e você para. Ah, dá um sorriso e você para. Meu, você não consegue andar com o cachorro. Não consegue, não adianta. Você deixa o seu cachorro interagir com todo mundo. Depois você fica cobrando o cachorro que ele não anda do seu lado. Momentos de interação, Scully, a Cristal, o Amu, o Mars, qualquer um dos meus cães, é solto em um ambiente controlado e em um ambiente onde eu sei quem são as outras pessoas, os outros cães. Momentos de passeio não tem só contato. Sabe, parar pra isso, parar pra aquilo, falar com esse, falar com aquilo, mesma saída pode ter os dois momentos. Só que você vai moldar o cachorro, vai entender qual é o momento do quê. A Scully tem isso gravado na cabeça, qual que é o momento, qual que é o start dela. Fui até o parque, cheguei no parque e liberei ela. Sem guia, momento de interação. Scully, aqui, bora. Pôs a guia, tum, cachorro, opa. Agora é junto, caminhar de novo. Bisteira.